E aí rapaziada que assiste o Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um unboxing pra você aqui no canal. Vamos falar desse jogo aqui, Bad Company. Recém lançado pela Galápagos, né? Todo um fã de um family name bacana, gostoso de se jogar. Enfim, já tá feito o unboxing, em breve ele vai pra mesa aí. Vamos fazer review dele também. Mas eu quero te lembrar o seguinte, nós temos um plano de apoio lá no PicPay. Você pode procurar por AftermathBG, escolha qualquer um dos três planos que já ajuda a gente absurdamente. Lembrando que assim que você escolhe, eu já recebo um e-mail, já te boto no grupo do WhatsApp exclusivo. Você já vai estar participando de quatro sorteios mensais aqui no canal. Então vai lá, forfeça a nossa criação de conteúdo que isso é muito importante. E eu quero agradecer os nossos patrocinadores regulares, a Tavula Games, essa loja online irada. Onde você vai comprar seu jogo com tranquilidade e segurança. E a Marcia vai despachar pra todo o Brasil. A Turnos, que agora tem três bolsas de tamanho diferente. Pra você colocar os seus jogos e poder viajar com segurança, com tranquilidade. E todo mês eu sorteio uma dessas bolsas pra quem é apoiador do canal. E a Gurira 3D, essa empresa que tá sempre na vanguarda, procurando componentes irados pra imprimir. Deixar o seu jogo bonitão, bacanudo em cima da mesa. E agora tem adesivo pra tacar naquele nipple feio, de uma cor só. E ele ficar bonitão. Na descrição do vídeo tem um link pra todos eles. Vai lá dar moral pra quem dá moral pro canal. Se você é novo por aqui, já se inscreva no canal. Dá aquele joinha da confiança. E partiu o unboxing. Bad Company. Que a Galápagos trouxe, né? Vamos puxar aqui a ficha do Bad Company. Foi lançado em 2021, chegou agora. Pela Galápagos. Né? Do designer Kenneth... Kenneth Mint. E o Elif Zvezon. O Elif... Esse Elif... Zvezon, eu gosto dele. É o cara que fez o Aveno e o Santa Maria, porra. O Santa Maria, um dos jogos mais injustiçados do mercado mundial de board game, que tá R$ 180,00 aí. Um puta jogo maneiro e ninguém compra. E o Aveno, que é um rolo-escreve, que veio pela Paper Games. E eu gosto bastante dele. Sabia disso, esse Elif Zvezon. Zvezon. Gosto dele, gosto do trabalho dele. Qual o outro designer que tá aqui no monte? Christian Nam... Ah, o Osterbair. O Christian Osterbair. Que também é do Aveno, não é isso? E do Santa Maria. É isso aí mesmo. Olha, eles aí de novo. Tamo sumido, hein? Eles lançaram bastante jogos que vieram pela Paper Games. Mas, enfim, é a dupla que fez o Santa Maria e o Aveno. São dois jogos que eu gosto bastante, né? Santa Maria já falhei. Não consigo entender. O Santa Maria sendo ignorado pelo brasileirozinho. Mas, enfim, é um jogo de 45 minutos e vai de um a seis jogadores. Deve ter modo cooperativo ele, né? Mais uma vez lançado no Brasil pela Galápagos em 2023. Tá categorizado como jogo de família. E as mecânicas são colecionar conjuntos, rolagem de dados, produção aleatória. Caralho, o que que é produção aleatória? Ah, é aquele bagulho de rolar o dado e sair as palavras diferentes, né? Que aí ele separa aqui, ó. Catan, Valeria, Card Kingdom, Dice Forge, Maticouro. Pô, tem um tempo que eu não jogo o Maticouro, mané. E o Maticouro é um jogo que merece a atenção. Movimento em trilha, rolar novamente e bloqueio. Solo solitário. Ele não é cooperativo, mas tem modo solo. Contratos e preparação variável, né? Setup diferenciado ali. Beleza. Tá, qual é a pegada do jogo? Construa sua própria gangue e personalize-a de acordo com seus planos. Reúna recursos para concluir assaltos e dinheiro para recrutar novos membros da gangue. Certifique-se de escapar da polícia. E um jogo único e divertido dos premiados designers de... Premiados designers de Automania e Trains of Tucana. Eles são reconhecidos por esses dois jogos. Eu nunca joguei esses dois jogos. Para mim, eles são reconhecidos pelo Santa Maria e pelo Avenui. Mas vai ver que na gringa o Santa Maria e o Avenui também não deu... O Avenui, ele merece ser lembrado sempre. Porque ele é um ótimo rolo escreve, maneiríssimo, gostoso pra caralho. O Santa Maria, ele já é um pouquinho mais. Ele é um rolamento de dados, tem um pouco de sorte. Aí, porra, vagabundo, eu gosto de rolar dados. Beleza. Bad Company suporta até esses jogadores com muito pouco tempo de inatividade. Então, olha lá. Dinâmico. Também inclui o modo solo, onde você tenta enganar a polícia. Olha o modo solo que vem daí, ó. Cada jogador tem um tabuleiro com 11 membros de gangue e por aí vai. Beleza. Aqui ele já começou a falar da descrição do jogo. Vamos abrir a caixa. Vamos abrir o Bad Company, ó. A caixa não é pesada, tá? Eu tô aqui segurando ela com uma mão. O tamanho da caixa é o tamanho padrão, mas ele é bem leve. Bem levezinha, bem tranquila. Pra quem não conhece a técnica, a gente tira a bundinha, ó. Tira a bundinha, deixa outro plástico aqui. Se você quiser, você fica com esse plástico pra proteger. O que não é o meu caso, porque eu tiro o plástico e jogo fora também. Então, essa é a parte de trás. Essa é a parte da frente. Beleza? Vamos lá, ó. Caixa. Qualidade tranquila, hein? Ó. Agora, quando a gente abre caixa da galápagos, a gente tem que dar uma olhada, né? Não vejo mofo, beleza? Não vejo mofo. Não vejo mofo em nenhum estágio, tá? Não vejo. Então, vamos lá. Bad comp, man. Abriu a caixa. Beleza. Deu de cara com isso aqui, ó. O mano alzudo já vem de frente e descosta. Só que isso aqui é um guia de referência. E aqui, ó. Guia de referência. E atrás, pra partida de solos. Conquistas pras partidas de solos. Vem o manual. Com os componentes já na cara aqui, ó. Sem fufru. Gosto disso. Gosto de quando vem os componentes pra gente poder ver o que que é. Tem dois tabuleiros de jogo. Ó que bacana. Tabuleiro de pontuação. Ó. Pra quem não gosta de ler manual, tem bastante figura. A caixa do texto é alta. Então, não vai ter muita coisa pra ler também, não. E é um family game, né? A gente não pode querer muita coisa elaborada. De regras, né? Ele tá aqui pra entregar uma diversão rápida. Para o grupo de pessoas que foram jogar. Beleza? Ele tem essa mecanicazinha aqui. Que tu vai encaixando, fazendo os membros da gangue ficarem maiores. Depois disso, vem a Galápagos. A gente não pode reclamar, né? Não tem miseria no ziploc. É ziploc a dar com pau. Eu tô vendo o dia. Vê se vocês concordam comigo aqui, ó. Por exemplo, eu tô contando aqui agora. Tem seis ziplocs aqui. Eu acredito que vai ter um dia. Que um esquisito desse vai contar quantos ziplocs vem no dele. Ele conta e vem no do outro pra saber se vem seis igual. Eu acho que ele deve pegar assim, ó. Pega esse aqui e bota. E pega seis, sete, cinco. Pode vir mais, pode vir menos e tal. Aí vai alguém chegar, contar e falar. Ah, eu não vi o coberto ziploc. Mas enfim, vamos precisar de ziplocs. Já que temos dois punchboards aqui, ó. Que me parecem gostoso. Pra tirar. Depois do ziploc, do punchboard. Tem mais outro punchboard aqui. Que é a da pontuação. É engraçado que tem... Tem a pontuação aqui. Mas chamaram, deixaram pro estagiário fazer. Por que que deixaram pro estagiário fazer? Isso aqui é... É o maior bacalhauzinho aqui, né? Pra poder fazer aqui o bagulho que eu acho. Pra poder caber aqui, né? Uns cinquenta pontos. Meteu aqui a redezinha pra fazer cinquenta pontos. Senão não daria pra fazer, né? Mas aqui é o tabuleiro de pontuação. Tem dois lados aqui. Acredito que isso aqui... Seja o marcador de cada jogador, né? Já vamos tirar aqui, já. Fazer um punchboardzinho, ó. Bonito. O tabuleiro que você achou que era grandão quando eu mostrei a foto, ele não é grandão, ó. Esse aqui é o tabuleiro. Um tabuleiro. Dois tabuleiros. Ele em comparação de pontuação. Beleza? Então não é um tabuleiro grande, hein? Quando a gente olha na foto, a gente acha que é um tabuleirão. Ele nem dobra, né? Ele é só... Em comparação ao tamanho da caixa, ó. Não chega nem a ser aquele tabuleiro normal dividido em quatro partes, tá? Ele é menor. Mas ok, né? Eu não quero um tabuleiro grande. Quero que me entregue um jogo bom. Tiramos o tabuleiro. Vem com aquele insert de papelão. Que todos os jogos de antigamente só vinham com esse insert de papelão, né? O Bad Company. Com a marca Bad Company, né? Temos marcadores, cartas. O saquinho de marcadores. Vem diversos dados amarelos. Tudo de madeira e pintado, tá? Não é esculpido. Ó, de novo. Dado preto. E pintado. Os beeplezinhos de caramba. Ótimo bonito. Aí tem das cores de geral, né? Eu acho que isso aqui seja pra galera meter o pé, fazer as fugas. O que eu tiver que fazer, ó. Tem as pastilhazinhas de cada um. Que deve ser a marcação também aqui do ponto de vitória. Todos eles. No mesmo saco. Agora, vamos ver se tem alguma surpresinha aqui, ó. Porque tá preso aqui no final o tabu de cada jogador. Tiramos. Aqui não tem nada, né? Ó, não tem mufo, rapaziada, aqui. Tá batendo na galá. Vamos como se não houvesse amanhã. Por causa de mufo. O bad company tá na moralzinha, tá? Ah, eu acho que você junta dois lados, né? Tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis. E seis também, né? Porque vai de uma seis, né? Aí ele faz esse esqueminha aqui, ó. Você tem uma ficha de um lado. Aí você tem uma outra ficha que vai entrar aqui, ó. Pra continuar a montar a sua gangue. Aí fica uma arte só. Preguiçosos e sortudos. Ou pode ser os preguiçosos... Porra, não tem nada a ver, né? Porque ele é preguiçoso e sorrateiro. Olha que engraçado isso. Preguiçosos e sorrateiros. Olha que maneiro. Então, acho que tu pode fazer aqui, né? De juntar isso e ficar diferente, né? São seis de cada. Bacana, né? Só tem que ter espaço, né? Tem que ter uma mesa com espaço. Porque vai entrar uma parada dessa. Mais uma do ladinho. Tá vendo aqui, ó? Esses primeiros aqui são os maiores. Aí aqui, ó. É a diferença, né? Isso é assim, uma a mais, né? Os maiores e os menores. Repetindo, esse aqui entra aqui, assim, ó. E vira pro meu coração. A ideia me parece bem bacana. Eu acho bem bacana isso aqui. Cada jogo tu vai ter uma combinação diferente. Agora, eu não sei se a execução é boa. Se isso aqui numa mesa pra jogar um family game, funciona. A gente tem que ter uma mesa grande pra poder colocar tudo isso aí. Cartinhas. Vamos abrir. Balançamos pra deixar entrar. O ar. Cheirinho bom. Cheirinho bom. Carvalho. É um carvalho, né? Aí você tem aqui as cartas que eu julgo ser. As cartas que você vai montando a sua grande. Tá? Ó. Gramatura fina, beleza? Galera que gosta de um... De um... De um sleeve aí, ó. Já vai procurando. Já vai procurando. Isso aqui tá parecendo ser o mini USA, né? Que é aquele um pouquinho maior do que o mini euro. Ó. Várias artes. Que são dos seus personagens da gangue lá. Cara, é sensacional isso aqui. É um David Bowen. Muito foda-se. Ó. Ó o David Bowen. Muito bom. O famoso Kony. Qual o time de futebol? Tudo com a gente tem um Kony. Que não serve pra nome. Várias referênciazinhas aqui. Que obviamente eu não vou pegar porque eu não sou jovem. Aí tem aqui as cartas. Que eu acredito. Essas que a gente viu. São as 54 cartas de aprimoramento. Essas aqui são as cartas de saque. Que não tem muito mistério. É mais o que vai ser sacada, né? O que vai ser tirado lá de dentro. No mesmo tamanho. Beleza? Aqui é a parte de trás. Tem o cofre. Então você vai fazer o saque. Beleza. Tá separado. Já pegarei um ziploc. Dos seis ziplocs. A Galápagos mandou no jogo pra fortalecer nós. Já fechei aqui. Foi. Foi time. Foi. Agora. As cartas. Que ele fala que são as cartas de roubo. Tem as cartas de referência aqui. E as cartas de roubo. Vamos abrir pra ver qual é. O plasticozinho. Eu não vejo aquele Magic Experience. Até vinha aqui. Mas tá muito ruim de tirar. Eu já vetou logo o estilete aqui em cima. Vou mandar logo pro saco. Pô. Agora tá ficando. Mais forte ainda. O cheiro de carvalho. Tá muito bom. As seis cartas de referência. Pros jogadores. E as cartas de roubo. Atrás. É mais ou menos. Deixa eu pegar mais aqui. Pra mostrar. Aonde é o local do roubo. Ó. Mudou. Mudou. E aqui provavelmente que está sendo roubado. Show. Jogo muito educativo. Cheiro da carta. Carvalhão. Com tranquilidade. Que delícia. Pelo visto. É mais um jogo que vai sobrar. Zip lock. Enfim. É isso. É isso não. Né, 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 né. Tá maluco que é isso. Falta abrir aqui. Os punch boards. Tá maluco, Fabrício? Tá maluco? Esses dois punch boards aqui. Que são os marcadores de conclusão e o dinheiro do jogo, né. Vamos ver como é que tá a qualidade dele, ó. Olha que suavidade. Não precisa nem empregar muita força. E já sai. Que trabalho. Que faca bem feita, ó. Olha. Até o outro já caiu. Porque eu passei o dedo perto. Que qualidade estupenda. Vamos lá. Zero estresse, ó. Zero rebarba. Zero dor de cabeça, hein. Se foi feito no Brasil, a gente tá conseguindo acertar as paradas, né. Eu duvido que ele tenha sido feito no Brasil. Galápagos entrando no print mundial do jogo. E a qualidade do punch board é sensacional. Porra, sensacional. Zero estresse. Então, eu vou tirar só essas aqui do meio aqui. Que são as piores, né. Porque a tua mãe não chega. Aí tem que usar duas mãos. Foi. Agora isso aqui, né. E, ó. O dinheiro que é maior, então, ó. Mais fácil ainda. Tá de parabéns a qualidade do punch board, hein. Zero rebarba. Zero... Calzinho. Porque eu não sou, né. Quem acompanha o canal sabe que eu não sou muito... Já... O componente... Mas uma coisa que me bolava é quando a gente tirava isso aqui do punch board. E ficava as pelezinhas sobrando, né. Isso é uma coisa que me incomodava muito. Pô, rasgava. O rasgo aumentava e tal. Ter esse punch board de qualidade e sem estresse. Porra. Vazio. Pegaríamos o ziplock. Eu vou colocar tudo dentro desse ziplock, tá. Com o big board. E eu vou aproveitar e pegar esses quatro bagulhos aqui. Que eu pensei que era marcador de jogador. Mas qual é o nome disso aqui? Ficha de colar. Quatro fichas de colar. Ah, colar, porra. Não é colar de cola, não, imbecil. Porra, na moral, mano. Isso aqui parece um colar. Dá uma boa, chat. Isso aqui parece um colar. Isso aqui parece mais um chifre, mano. Aí tem um colar de ouro, de diamante. Tá aqui. Pau. Fechou de boa. Bem. Bad Company é isso. Nenhum componente extraordinário. As cartas, cheiro de carvalho, boa qualidade. Vou te ser bem sincero. O tabuleiro principal me decepcionou. Eu fico imaginando seis cabeças do meu tamanho em volta disso aqui, ó. Mas, talvez seja desse tamanho pra suprir a necessidade do tabuleiro individual de cada jogador, né. A gente falou aqui, ó. O tabuleiro individual, ele é grande. Numa mesa com um tabuleiro grande, babou, né. Então a rapaziada deve ter feito isso. Pessoal, vamos fazer um tabuleiro menor pro pessoal curtir mais o tabuleiro individual. Enfim. Tenho que levar pra mesa pra ver o que vai ser desses componentes e qual é desse Bad Company. Um family game. Ou seja, não temos pretensões de ser um jogo revolucionário, mas que entregue uma boa diversão pra quem for jogar. Beleza? Deixa eu ver se aqui no manual azul tem alguma coisa sobre preparação dos jogadores, como jogar. Bem, a primeira coisa que eu quero fazer aqui, ó. Bad Company é um jogo de vários turnos. Em cada turno, um jogador será o chefe. Um turno é proposto pra seguinte fase. Rola os dados. Ative os membros da gangue. Fim do turno. Já tô vendo que ele vai ter aquele bagulho de rolar os dados e se sair o valor atinge o ân... No esquema do Maticouro, né. No esquema do Maticouro, o Valéria Card Kingdoms tem uns jogos maneiríssimos. Se você não conhece, lá no YouTube do Aftermath tem review do Maticouro e tem review do Valéria Card Kingdoms. Então deve ser isso. Você tira os dadinhos, faz a combinação, ativa o teu cara, tu vai fazer a expansão pra ter mais números, né. Então você deve começar de 2 a 6 e depois tu mete de 7 a 12, né. Mas deve ser de 6 a 7, depois de 8 a 12. Enfim, muito bom. Ideia muito boa. Vamos ver, né. Se agrada. Eu gosto, eu particularmente gosto do Valéria Card Kingdoms, gosto do Maticouro. Então ele pode chegar aqui e lembrar bastante isso e ser um jogo desse com temática de roubo, de gangue. Enfim, esse é o Bad Company da Galápagos. A partir de sexta-feira que vem, só na outra sexta-feira, que os lojistas vão ter acesso pra saber o preço e pra abrir a pré-venda, tá.